A noite vai ser um carnaval, um tomalaz, um trem, 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 um café, um pará, um marcar de paz, Mas se encontrar de Deus, é melhor deixar calar. Quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois, quando penso em nós três, virá pra outra vez. Quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois, quando penso em nós três, virá pra outra vez.